A vida é feita de histórias, e nós temos uma para contar. A minha história com o Centro Espírita Dias da Cruz é longa, tem 40 anos, que eu frequento e trabalho. Então, iniciei lá, como muitos começam, indo buscar respostas para as dificuldades, para as vicissitudes da vida, para as aflições, para os encontros e desencontros, enfim. Aquilo que eu não encontrava em outros locais, eu busquei no Centro Espírita. 80 anos do Centro Espírita, para mim, tudo de bom. Porque lá a gente encontra a resposta, o consolo para as dificuldades, para as perdas, para os encontros e desencontros. Enfim, aquilo que às vezes nos deixa um tanto triste, que nós buscamos a resposta, o porquê está acontecendo isso comigo, o porquê está acontecendo com a minha família, essas dificuldades, essas dores, essas aflições. Enquanto eu puder caminhar, enquanto Deus me der saúde, lá estarei trabalhando. Nem que eu já esteja arrastando chinelinho, mas lá vou sempre estar presente. Me sinto muito feliz mesmo em frequentar a Casa Espírita. E já estou procurando encaminhar os meus familiares também. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz.